Olá pessoal, Lacan do Zero, aula 16, a gente vai falar de Complexo de Édipo. O livro que eu recomendei, esse aqui do Nasio, né, mandei lá pra vocês no grupo de WhatsApp. E, bom, quem quiser, encontra fácil na internet o PDF desse livro, chama Édipo do Nasio. E é muito legal esse livro, acho que ele é diferente dos outros que eu conheço, porque ele não tenta mascarar ou deixar a coisa um pouco mais branda com o que é o Complexo de Édipo, né. Então, se a gente for pensar, o Freud vai pensar no Édipo como um paradigma pra pensar clínica, né. É um evento que vai acontecer por volta dos 4 anos de idade com uma criança, né, em que vai ter uma centralidade na região genital dela, né, que a gente chama de fase fálica, tanto do menino quanto da menina. E toda a angústia que gira em torno disso, o prazer que gira em torno disso, o medo que gira em torno disso, vai ser determinante pra uma estruturação futura, né, estruturação da personalidade. Então, Freud usa isso como um paradigma na psicanálise. Alguns pós-freudianos acabam se afastando disso, vão dizer que o Édipo não se aplica mais hoje em dia, né. Escuto muito isso de que não se fala mais do Édipo, porque não existem mais as famílias parentais, né, que você tem lá, patriarcais, né, que o pai tá ali no comando, né, uma relação hierárquica, o pai, a mãe, a criança. E não é bem por aí a coisa, né, a gente vai ver depois que se trata muito mais também das funções de cada um. Então, não tem essa de ser, ah, não tem o pai na história, não tem a mãe na história, é uma família homoafetiva, independente disso, o Édipo vai acontecer. É isso que a gente tá falando aqui. De todo modo, eu vou tentar apresentar um pouco, tradicionalmente, como foi mostrado por Freud, e como o Násio faz a leitura, uma leitura muito legal. Então, ele traz algumas coisas aqui bem bacanas. Logo no começo, na página 9 do livro, ele diz assim, o menino está apaixonado pela mãe e quer afastar o pai. A menina, por sua vez, apaixonada pelo pai e quer afastar a mãe. Então, aquela coisa clássica que a gente vê no shopping, né, a mãe, a criança no meio e o pai, né, como se estivessem unindo os dois, pensando nesse raciocínio, na verdade, está afastando os dois. Então, de alguma forma, o menino está ali apaixonado pela mãe e quer que o pai se afaste, a menina está apaixonada pelo pai e quer que a mãe se afaste. Aí, claro, vem as pessoas dizendo, não é exagero, não acho que é assim, será que sempre é assim, comigo não foi assim. Enfim, tenta entender a matriz primeiro, né, o modelo exemplar, e a partir dele fazer os raciocínios necessários. Antes de jogar fora uma teoria, antes de jogar fora uma opinião, tenta enxergar um pouco e depois fazer as derivações disso. Então, ele está dizendo disso. Aí, mais para baixo, ele fala assim, ó, Édipo não é uma história de amor e ódio entre pais e filhos, é uma história de sexo. Que interessante isso. Então, a gente vai tentar relativizar, não, mas é o afeto, né, é o afeto pela mãe, etc e tal. O Nazio diz, não, não, é o sexo, a gente está falando de sexo. Isso é uma história de corpos que sentem prazer em se acariciar, se beijar e se morder, em se exibir e se olhar. Em suma, corpos que sentem tanto prazer em se tocar, quanto em se fazer mal. Aquela vontade absurda de colonizar o outro, seja pelo prazer, seja pela destruição do outro. Não, Édipo não tem nada a ver com sentimento e ternura, mas com corpo, desejo, fantasias e prazer. Provavelmente, pais e filhos amam-se eternamente e podem se odiar, mas no coração do amor e do ódio familiar, medra o desejo sexual. Outra máxima dele aqui. Eu vou fazer mais alguns apontamentos das duas primeiras páginas, que eu acho que vale muito a pena isso. Depois ele fala, o Édipo é um imenso despropósito, é um desejo sexual próprio de um adulto, vivido na cabecinha no corpio de uma criança de quatro anos e cujo objeto são os pais. Então é interessante, ele fala, é um desejo sexual, semelhante ao desejo sexual que existe no corpo de um adulto, só que isso está acontecendo em um corpo infantil, então é um desejo, uma sensação de vontade de rasgar o corpo, aquela coisa que não cabe tanto prazer, tanta excitação no corpo só. A gente pode pensar, o exemplo que eu sempre dou é bem tosco, mas ajuda a pensar, assim, eu fico pensando naquelas promoções, tipo Magazine Luiza, que você vai, você tem um minuto pra encostar no que você quer na loja, então você sai correndo e encosta. Então acho que seria tanta emoção, assim, poder encostar num carro, na televisão, num notebook, sei lá, ter um treco no meio do caminho. Então assim, é tanta possibilidade, é tanta coisa assim, eu posso fazer N coisas que não cabem na minha mente, não cabem no meu corpo, não cabem na minha experiência, a coisa transborda, né? Então é até interessante pensar nisso, até falei, acho que no outro vídeo, do Levistro, que fala da importância da castração. Então quando você pensa nessa loja que eu falei, que você está lá desesperado, putz, não sei pra onde eu vou. Mas se me falam assim, não, você pode ir lá e pegar o notebook que é seu, e sei lá, aquela máquina secadora que é sua também. Ok, então eu vou, e como eu sei o que está interditado, o que está liberado, eu vou com mais tranquilidade. Não significa que eu não queira as outras coisas, mas pelo menos eu tenho um norte possível, uma delimitação. Então por isso que é tão importante falar da questão de limites, e o édipo se trata de uma história, de uma excitação gigantesca, e que vai passar por todo um drama, em que uma hora vai acontecer a castração, que é quando esse desejo infinito, ele vai ser direcionado. Então é sempre mais possível escolher, quando você tem opções diminuídas, quando você tem todas as opções do mundo, você acaba não fazendo nada. Outro exemplo que eu sempre dou pro pessoal, é quando a gente fala assim, quando você promete que nas férias valiam uma porção de coisas, quando chega as férias que você tem lá, todo o tempo do mundo pra fazer isso, você não faz. Agora, quando você tem pouquíssimo tempo pra fazer alguma coisa, em 15 minutos, em 20 minutos, em meia hora, em um dia, você faz milagre, né? E aí quem tem aí por volta de uns 30, 40 anos, lembra do filme Curtindo a Vida Doidado, que é uma baita aventura que aconteceu numa manhã e numa tarde. Enfim, voltando pro texto aqui. Então aqui, ó, é a primeira vez na vida que a criança conhece o movimento erótico de todo o seu corpo em direção ao corpo do outro. Olha que legal, não se trata mais de uma boca tendente, não seio, mas de um ser integral que quer apertar o corpo inteiro da mãe. Então tem tudo isso, e quando ele fala do sexual aqui, claro que a criança não tá ali pensando em transar com a mãe, assim como um adulto poderia fazer isso. Até porque ela não tem toda essa nem capacidade anatômica e nem a compreensão de como se faz, do que fazer. Então, ela acaba indo dentro do seu repertório. Então, o Nasi dá um exemplo assim, ele fala, a mãe tá tomando banho, aí o filho entra escondido no banheiro, no box, morde a bunda dela e sai correndo, gritando, né? Todo feliz. Ele fala, isso é o édipo, tá vendo? Isso é o édipo. É esse corpo excitado fazendo aquilo que é possível pra seu grau de maturidade naquele instante. Então, ele coloca onde tá esse movimento, mas aí põe aqui. Porém, esse movimento tem um perigo. E qual o perigo? O perigo de ver seu corpo desgovernar-se sob o ardor de seus impulsos. O perigo de ver sua cabeça explodir em virtude de não conseguir controlar mentalmente seu desejo. E, finalmente, o perigo de ser punida pela lei do interdito do incesto por ter tomado os pais como parceiros sexuais. Então, é uma história que tem desejo, tem essa busca de prazer, mas, ao mesmo tempo, o perigo, o medo de ser punido por fazer tal coisa. Mas, lembrando, a criança, quando faz essas coisas todas, ainda não tem o senso moral impregnado. Então, ela faz isso sem problema nenhum. Mas o Freud traz o conceito de a posteriori, porque lá, posteriormente, quando ela tiver a noção do que ela fez, aí vai aparecer a estrutura do recalque. Então, imagina, ela faz tudo isso no tempo 1, e aí, quando chega lá na frente, na puberdade, no tempo 2, ela vai se dar conta que aquelas coisas cheias de ternura, toda aquela coisa saliente e tudo mais que ela fazia, tem uma conotação de proibição. Então, como é que eu vou poder manter essas lembranças na minha cabeça? Eu quero afastar isso. Aí, se explica um pouco aquela coisa que acontece na adolescência dos filhos sentirem nojo dos pais, assim, não, não me beija, não encosta, não me deixa em tal lugar, me deixa mais distante. Porque um beijo, de alguma forma, ele acaba fazendo referência a essa relação de ternura lá do passado, só que agora não se trata mais só da mãe, como a mãe era ali, em tese, esse ser assexuado. Aqui já é uma mãe que é uma mulher também, o pai que é um homem também. Então, a coisa muda de figura. Então, até outra situação que eu sempre trago em sala de aula, imagine que você foi pra uma balada e, sei lá, se apaixonou por uma pessoa lá e vocês ficam loucamente, transam, né, tem um romance, e aí um dia, conversando pra fazer meio que, ah, qual que é a sua história, minha história é essa, não sei o quê, vocês se dão conta que são irmãos, sabe, assim, irmãos que foram afastados por algum motivo. Então, imagine você querer lembrar desse romance depois disso. Você não vai querer lembrar, você vai querer a morte, né, mais ou menos isso. Então, imagine mais ou menos isso, você vai começar a compreender, de uma forma muito útil pra clínica, o que que é o édipo, né. Então, outra situação que às vezes eu vejo na clínica, assim, você tem os pais separados, aí então a mãe ou o pai começa a namorar e o filho repudia isso, né, repudia porque o pai ou a mãe namorando força eles a perceberem o pai e a mãe como homem e mulher. E quando você os enxerga como homem e mulher, eu sei que vai ter gente dizendo agora, mas eu olho minha mãe como mulher, meu pai como homem, qual o problema? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, né, quando você se dá conta, quando você também percebe que seu pai tem o desejo de um homem, a sua mulher, o desejo de mulher, aquela cena da infância ali que não tinha peso nenhum porque era só a mãe, também é a questão da mulher e isso vai então impactar no efeito da questão do incesto, né, então isso faz toda a diferença. Caminhando aqui então, então a crise edipiana é um insuportável conflito entre o prazer erótico e o medo, entre a exaltação de desejar e o medo de se consumir nas chamas do desejo. Isso daí a gente vê na clínica o tempo todo, as pessoas sempre buscando algo que deseja, mas ao mesmo tempo parece que se sabotando pra se afastar daquilo que deseja, né, porque de alguma forma, pensando na psicanálise, tem sempre a ver com o nosso desejo, tem sempre uma relação com esse desejo original aqui. O que mais temos? Assim a criança reage sem transigir, dividida entre alegria e angústia, não ter outras saídas senão esquecer tudo e apagar tudo, né, ou entrar no famoso período de latência. Sim, a criança edipiana, seja menino ou menina, recalca vigorosamente fantasias e angústia, para de tomar seus parentes por parceiros sexuais e torna-se com isso disponível para conquistar novos e legítimos objetos de desejo. Como diz o Lévi-Strauss, as interdições possibilitam as circulações. Como está interditado dentro da família, dentro de casa, agora pode buscar isso fora desse clã familiar. É assim que progressivamente descobre o pudor, desenvolve o sentimento de culpa, o senso moral e estabelece a sua identidade sexual de homem ou de mulher. Então ele coloca, observemos que depois de um período de relativa acalmia pulsional, que é o período de latência, um segundo abalo edipiano era produzir-se na puberdade. Então na puberdade você vê ali todas essas questões sexuais reaparecendo. É muito legal porque para várias pessoas a sexualidade surge na puberdade. O que o Freud diz é que a puberdade é um reaparecimento, é um ressurgimento da sexualidade que ela tem origem na infância. E lembrando, a sexualidade tem muito mais a ver com morder a bunda da mãe no chuveiro e sair correndo do que de fato transar com a mãe, pegar a mãe no tanque ou coisas do tipo. Isso aí se trata, quando de fato tem relações sexuais, a gente fala de abuso sexual. Ele aliás trata disso mais para frente, ele fala a diferença de uma fantasia, dessa coisa ainda de um corpo que não entende, uma cabeça que não entende, dentro de uma fantasia desorganizada, mais prazerosa e uma coisa que de fato acontece, vai em ato. Fala o abuso, enquanto você tem essa questão, dessa provocação fantasiosa que a criança cria, nesse interjogo com o outro, isso produz uma criatividade e um interesse no outro. Quando você fala do abuso, a coisa tem muito mais um retraimento, um aplacamento da questão da sexualidade ou a famosa repetição de quem foi abusado se tornar um abusador. Não é uma regra, mas isso não é errado de acontecer. Enfim, que mais? Aliás, depois posso até fazer um vídeo explicando um pouco o porquê dessa lógica de quem sofre um determinado trauma repetir esse trauma, a passagem do passivo pro ativo. O que mais temos aqui? E ainda ele vai colocar, enfim, não esqueçamos que a outra reativação do édipo pode se desenvolver experimentalmente, dessa vez, na cena analítica central da neurose de transferência. Em outras palavras, a transferência entre o paciente e o psicanalista é a repetição em ato do complexo de édipo. Então veja, é isso que vai acontecer na clínica. Então todo esse amor édipo vivido, ele vai ser reproduzido na relação com o analista. E é muito interessante, porque você vai enxergar na questão do pagamento, como a pessoa paga ou não quer pagar, ou esquece de pagar, ou quer pagar antes, ou quer pagar menos ou muito, ou a relação com o tempo, ou a relação de chegar muito cedo, atrasado, faltar, ou a questão de ir por divão, não ir por divão. Então todas essas coisas, para um psicanalista, tem uma conotação dentro desse guarda-chuva chamado complexo de édipo. O que mais temos aqui? Então ele coloca aqui, né, ó. Então o que é o édipo, então, na página 12? Então ele fala, é a experiência vivida por uma criança de cerca de 4 anos, que é absorvida por um desejo sexual incontrolável, tende a aprender a limitar seu impulso e ajustá-lo aos limites do seu corpo. Lembra que eu falei lá no começo do curso do Lacan, a ortopedia, né, a ortopedia vai encaixar toda essa imensidão dentro de um quadrado, de uma armadura, né, aos limites de sua consciência nascente, aos limites de seu medo, e finalmente aos limites de uma lei tácita, que lhe ordena a que pare de tomar seus pais por objetos sexuais. E aí, eu acho uma coisa para deixar bem claro, Então, o essencial da crise edipiana é aprender a canalizar um desejo transbordante. Então aquilo que transbordava passa a ser canalizado e suportável, né? Bom, e aí vai chegar naquelas questões, assim, concluímos que o édipo é a dolorosa passagem de um desejo selvagem para um desejo socializado e a aceitação igualmente dolorosa de que nossos desejos jamais serão capazes de se satisfazer totalmente. Então, a realização do desejo é sempre parcial, né, sempre alguma coisa fica por vir. E aí vai lembrar a própria estrutura metonímica do desejo, sempre o desejo de uma outra coisa, de uma outra coisa, de uma outra coisa. Então a gente já encontra os moldes disso dentro do complexo de édipo. O que mais temos aqui? Então ele põe no final aqui. Que é a psicanálise, se não uma prática sustentada por uma teoria que concebe o homem de hoje a partir de uma experiência edipiana vivida por todas as crianças quando tende a aprender a refriar seu desejo e moderar seu prazer. Então é isso. Então o que está acontecendo? No complexo de édipo você tem lá as famosas fases, a fase oral, a fase anal, a fase fálica, eu comentei do falo no último vídeo, o falo acaba sendo esse símbolo que representa a potência e a impotência. E aí eu coloquei que por conta de uma sociedade machista, falocêntrica, obviamente que ter o pênis vai equivaler ao falo, mas não significa que falo e pênis sejam a mesma coisa. Já colocou isso num outro vídeo. Então vai chegar uma hora, pensando aí depois dessa fase anal, a fase fálica, que o falo é a questão central. E aí o Freud vai colocar que toda a questão da criança vai girar em torno da questão do falo, independente de ser menino ou de ser menina. Lembrando o porquê da nossa cultura que favorece a questão do ser homem, do ter o pênis e o pênis equivaler ao falo. Então ele vai colocar que no caso do complexo de édipo do menino, ele vai se voltar em termos de um desejo libidinal pela mãe, então ele vai começar as suas investidas libidinais. Obviamente o pai vai aparecer como um rival, porque o pai é aquele que também detém o desejo da mãe, o pai é aquele que vai para o quarto da mãe, o pai é aquele que também tem o falo, porque ele está igual ao falo e o pênis, então ele é uma figura de rivalidade. Então vai acontecer uma rivalidade, o famoso triângulo, o triângulo edípico, e se tudo deu certo, a mãe vai mostrar que existe uma parte da sua personalidade, da sua pessoa, que não tem interesse no seu filho, na criança, e que essa parte está reservada ao marido, a um homem, a um parceiro, a uma parceira, a alguma outra coisa que não a criança. Então isso cai um pouco aquele negócio de ter um homem lá, um pai lá, pode ser uma outra figura. Mas o fato de ter alguma outra figura em que o desejo se direciona, isso não cabe a essa criança, apresenta uma forma de interdição. A rivalidade então com esse que interdita vai aumentar, e obviamente pensando aqui como ele colocou o medo da retaliação, o medo da punição, vai fazer com que essa criança abra a mão das suas pretensões libidinais, e aí obviamente naquela fase ali do pai herói, que a criança já que não pode vencê-lo, junte-se a ele. Então ele vai e começa aquela fase de se identificar com a figura do pai. E aí quem sabe lá no futuro poder ter uma pessoa tal como a mãe, porque carrega as características do pai. Então esse é o Édipo do menino, o Édipo que ficou bonitinho, bem resolvido, em termos de explicação. Isso está no mito, você já leu o Édipo, o Édipo Rei de Sófocles, você vai contar a história do Laio, o Laio lá cometeu um determinado ato, que ele recebe uma maldição por isso, e essa maldição é um filho que vai matar e destruir o reino de Tebas. Você tem lá a Jocasta, que é a sua esposa, que ela engravida, e quando ela engravida tem essa premonição no oráculo sobre essa criança que está por vir. Por conta disso, essa criança quando nasce é abandonada, ela é abandonada à própria sorte, tem algumas versões, não é abandonada, a outra é pendurada, enfim. Independente disso, os pés dessa criança são furados e ficam inchados. E Édipo significa pés inchados. Essa criança vai ser encontrada, vai ser levada para o reino de Corinto, vai ser adotada pelos reis de lá. E aí então, lá por volta da pubertade, da adolescência, desses pés inchados do Édipo, vai aparecer a profecia de que ele vai matar o pai e se casar com a mãe. E é muito curioso, porque ele fala, então eu preciso fugir, eu preciso fugir aqui de Corinto, eu vou fugir para onde? Aí ele pega todos os lugares do mundo que ele pode ir, vou para Tebas. E ele vai para Tebas. É muito legal isso, porque isso acontece na clínica. Quantas vezes você quer fugir de uma repetição? Não, eu não quero tal coisa, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ser tal coisa, eu quero ser não sei o que. E sempre que você diz esse não quero, você vai de encontro aquilo que você não quer, tal como o Édipo fez aqui. Ele corre até lá no caminho, ele vai cruzar com o Laio, sem saber que Laio é Laio, e vai ter uma briga nesse caminho, ele mata Laio, e depois ele está indo em direção a Tebas, você tinha lá na entrada de Tebas a esfinge, que lança lá o enigma, ele consegue resolver, ele liberta a cidade de Tebas, que estava sob os domínios da esfinge. E então, chegando lá, como a rainha estava sem o rei, porque o rei morreu, sugerem que ele vire o novo rei, então ele vai conhecer Jocasta, se casa com Jocasta, e tem três filhas, que depois vai dar origem a outras histórias muito legais. E é interessante que ele também se casa com a mãe, sem saber que se casa com a mãe. Então, por que isso é muito bacana? O Lacan até fala, existem várias histórias desse tipo, em mitologia sobre casar com a mãe, matar o pai, coisas do tipo. A grande sacada que o Freud usa é o do não sabia, porque o não sabia tem a ver com o recalque, tem a ver com o só depois, o a posterior. Então, a criança faz tudo isso no tempo um, mas ela não sabe que essa mulher aqui, que ele tem todas essas pretensões, e esse que atrapalha é o pai e a mãe, e isso tem esse peso. Só vai saber disso depois que passar desse intermediário. Então, você vai ter aqui a castração, depois do complexo de étimo, a castração. Ah, então sim, por conta da instância moral estar presente, que ele vai poder saber, putz, então aquelas pessoas eram essas pessoas. Então, olha o que eu fiz. Então, ele comete tudo isso sem saber que cometeu. Aí, obviamente, você vai ter a famosa amnésia infantil. Nós não nos lembramos da nossa infância. Por quê? Recalcamos justamente essa lembrança. E aí, quando a gente fala do complexo de édipo da menina, o Freud vai dizer que, da mesma forma que o menino também tinha um interesse na questão do falo, só que a menina não possui o pênis, e começa, então, toda aquela curiosidade, quem tem pênis, quem não tem pênis. E como é o brinquedinho legal da infância, pô, que legal, eu quero ter um desse também, né? Imagina que você chega em um lugar e todo mundo tem um dedinho na testa aqui, né? Todo mundo tem menos você. E com esse dedinho na testa, sei lá, você consegue conversar a sua própria testa com ele. Todo mundo tem menos você. Você fala, pô, mas por que eu não tenho esse? É você começar a criar hipóteses e fantasias do porquê que você não tem esse dedinho aqui. O mesmo, a menina fica, por que eu não tenho? Cadê o meu? O meu vai nascer ou não vai nascer? Onde ele está? E aí, então, o Freud vai dizer que ela é esperançosa em que vai nascer um, e isso não acontece, porque ela vai verificar que a mãe também não possui um. Então, ela se ressente com a mãe, porque a mãe não tem o brinquedo legal que eu falo, que os meninos têm, eu quero um daqueles. Como a mãe não tem, vai dizer que é nessa hora que ela se volta para o pai. O pai é aquele que tem o falo, e ela espera que o pai possa transmiti-lo. Vai ter toda a questão de depois ter um bebê do pai, ter um filho do pai, é uma forma, então, de ter o falo do pai dentro de si. Então, só uma coisa que eu acho que não comentei um pouco antes, é a questão da ameaça, porque o menininho recebe a ameaça de para com essas graças aí, guarda esse falo para dentro, esse pipi para dentro, porque isso vai ser arrancado, igual acontece no pequeno Hans, e ele duvida. Mas quando ele se dá conta que a menina não tem, e que a mulher não tem, ele vai dizer assim, puxa, então é verdade esse papo, então deixa eu parar de ficar com essa minha saliência, porque eu vi que a castração é verdadeira. Então, a gente até coloca assim, a castração encerra o édipo do menino, porque ele vai perceber, então, de fato, as pessoas arrancam, as meninas tiveram os seus faz-pipi arrancados, como diz o pequeno Hans. Então, no caso das meninas, então, voltando, ela se voltou para o pai, mas se tudo deu certo, então, o pai também não vai poder ser essa pessoa que vai responder como objeto de amor, e ele vai mostrar que existe algo dentro do seu desejo que não desrespeita essa menina, e ela também vai vivenciar essa situação. Mas é interessante, porque assim, guardem isso, porque isso daqui, para entender a tabela da sexuação do Lacan, é muito útil, e acaba deixando o entendimento da tabela bem mais fácil. O que está acontecendo, então? O menino, ele acha que tem o falo, porque ele tem o pipi, certo? Ok. Então, ele tem aquele pênis, ele tem lá achando que é o falo, e ele é corajoso até cruzar com um determinado ser, que é o pai, porque o pai tem o falo que é mais potente que o dele, então o pai é o grande castrador, pode arrancar o dele. Então, assim, ele é um ser que acha que tem, e ele é muito corajoso até se deparar com o outro que tem maior que o dele, mais potência que o dele, que é o pai. Por conta disso, por achar que tem, pegando o texto do Násio aqui, a gente vai considerar que uma característica muito comum nos homens é que são seres medrosos. São medrosos porque acham que tem a potência que tem o falo. no caso da menina, ela percebe que, ela sabe que não tem, ela constata na mãe que não tem, então ela passa pela experiência do não ter, ela vai então se aproximar do pai, vai se interessar pelo pai, vai almejar o do pai dentro de si como um bebê, então ela também entra na lógica do falo, mas ela não fica toda na lógica do falo. Guarda esse raciocínio, o menino fica na lógica toda do ter o falo e o medo de perder o falo. No caso da menina, ela entra na lógica de querer ter o falo, mas ela não vai receber isso, mas ela já tem a experiência de não ter. Então, pensando no Édipo do Násio aqui, enquanto o homem é um ser de medo por achar que tem o falo, a mulher, por saber que não tem, é um ser de coragem. Certo? Então, um ser de medo e um ser de coragem. Até uma frase legal assim, o homem, por achar que tem o falo, ele não tem. A mulher, por saber que não tem, ela é o próprio falo. Entenderam? Então, como ela sabe que ela não tem, ela não vai ter medo de nada. E não ter medo de nada é a maior potência que se tem. A gente pode pensar por aí. O vídeo ficou extenso, o assunto é muito legal, eu indico para vocês a leitura do Násio e outros textos, mas isso foi o preparatório para a gente pensar nas formas da sexuação do Lacan, aquela tabelinha assustadora. Tá bom? Bons estudos para vocês.